Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor, chame Mais uma vez E só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor, chame Me lhe chame, eu morri Quem gostou do bonde, amante a mão, faz barulho Joga a mão pra cima e bate no tal, manda a mão Bate no tal, manda a mão Obrigado, gente, que dessa missão é você